Integrado nas festas da cidade, festas de São José, realiza-se de 19 a 23 de março o Campeonato Nacional de Voo Acrobático Open de Portugal 2008, Troféu Plácido de Abreu. A prova terá lugar no aeródromo de Santarém e irá reunir alguns dos melhores pilotos ibéricos e os melhores aviões da atualidade, desenhados para este tipo de voo, que irão realizar manobras de elevado grau de dificuldade técnica. A cidade de Santarém também estará representada por Pedro Góes, atual piloto da SATA. Mário Santos, do aeródromo de Santarém, antecipa-nos algumas das atividades que irão decorrer durante este campeonato. 19 é a chegada dos participantes e chamemos-lhe um bocadinho de espetáculo, porque a prova começa na quinta-feira, dia 20, com treinos oficiais, depois 21 e 22 é a prova na realidade, e no domingo de manhã é outro tipo de prova, que é o freestyle, que são os melhores dos melhores, que têm figuras livres para fazer, portanto é espetáculo também. É festival mesmo, a sério, de pôr os cabelos em pé. Uma componente para animar as festas da cidade que se comoram em Dau. Exatamente, no dia 19 nós vamos integrar-nos nas festas da cidade, vamos inclusivamente fazer algumas demonstrações na vertical do Campo da União, portanto próximo do Campo Emílio Infante da Câmara, onde vai decorrer a feira tradicional das festas de São José. iremos fazer uma demonstração de paracodismo com bandeiras para o Campo da União e alguns dos participantes no torneio irão fazer, enfim, alguma demonstração à vertical para poder agoçar o paladar daquilo que se vai passar nos tantos quatro dias em Santarém. Que atrativos terá este campeonato? Em matéria quer de concorrentes, pilotos ibéricos, quer também de máquinas, de aviões. Quais são os atrativos neste aspecto? Olhe, em termos de aviões vamos ter o topo de gama da acrobacia a nível mundial, desde os IACs, o Extra, que é este que está aqui, vamos ter o PITS, vamos ter, portanto, o topo de gama a nível de máquinas. A nível de humanos também, vamos ter, vamos lá, é uma modalidade que em Portugal está agora a renascer, porque desde 1930 com o Comandante Plácio de Abreu, que é o homem a quem nós vamos atribuir o nome do troféu em disputa em Santarém, é homenagem a ele, portanto, desde 1930 que não havia praticamente nada em termos de competição de acrobacia. Está a renascer através da Federação Portuguesa Aeronáutica e da sua secção de voo acrobático, e nós aderimos imediatamente e disponibilizamos para poder, em termos logísticos, porque isto inclui, está dentro de um âmbito que nos foge, ou seja, FAI, Federação Internacional Aeronáutica, vai ter juízes estrangeiros, juízes portugueses, portanto, isto é uma competição a sério. E vamos ter um piloto da região, que pelo menos reside, de Benavente, que o vamos ver voar, apesar de ser de Aveiro, e ainda um piloto de Santarém. Exatamente, vai iniciar-se, pelo menos na competição, porque em termos de espetáculo já nos delicia de vez em quando, que é o Comandante Pedro Góes, está neste momento a fazer um curso de comando em Espanha, é piloto da SATA, e vai, portanto, um jovem, e que também nos vai deliciar e vai adreir, em termos de competição, portanto, um escalabitano a concorrer, junto dos melhores ibéricos. Depois temos este moço, que é o piloto deste avião, do Extra, que é efetivamente na venta, e também é um compicha aqui da casa, o frequentador da casa, o avião está aqui parqueado, e, portanto, Santarém promete também, mais tarde ou mais cedo, ser a capital da acrobacia aérea. Um dos pilotos que irá participar nesta prova de grande espetacularidade é Lino Gonçalves, piloto da TAP, que aos 24 anos treina já na categoria de avançado, prova que já exige uma grande performance. O jovem piloto irá participar com um dos melhores aviões para este tipo de modalidade, o Extra, cujas características Lino Gonçalves revela à TV4. Tem várias. No que concerna a competição e a acrobacia em geral, temos um peso, que é bastante importante, este avião pesa 650 kg, mais ou menos, tem um motor de 300 cv, para as pessoas que estão habituadas aos carros, é mais fácil falar assim, é um motor de 6 cilindros Boxster, como o Porsche usa e o Subaru, só que estes 6 cilindros têm 9 litros, cilindrada, e debita 300 cv. Tem um consumo aproximado de 100 litros por hora. Para o resto da competição, temos uma penetração vertical, portanto, o avião a voar horizontal, se pusermos o avião na vertical, ele consegue subir 2.500 pés, que são cerca de 750 metros. Tem um roll rate, o que é que é isto? O roll rate é a velocidade de rotação no eixo longitudinal do avião de 400 cv, que também é excelente para fazer os tonos, porque são as voltas sobre o eixo longitudinal. E tem uma capacidade de carga de mais ou menos 10 Gs. O que é que é isto? Os Gs são a força gravitacional, não é? E nós estamos habituados, quando fizermos forças científicas, de nominá-las por Gs. Neste momento, estamos todos aqui com um G. Se fizermos uma volta, que também acontece nos carros, uma volta com o dobro da força, estaríamos a 2 Gs. E tudo no avião é como se pesasse o dobro. Este avião pode aguentar 10 Gs, 10 vezes o peso dele. É o limite operacional com que ele pode trabalhar todos os dias. Foi testado para 15 e é operacional, todos os dias, 10 Gs. Um valor incalculável, o investimento que está aqui? É algum. Mas quando se trata de paixão pelas coisas que se faz, o dinheiro não é o importante. Que acrobacias, que manobras, entre aspas, é que observamos há pouco? Várias. Observaram o perfil de campeonato que nós estamos a treinar, da categoria de avançado. Portanto, existem 4 categorias. Mais básica, que chama-se básica. Depois é intermédia, avançado e ilimitado, que é a categoria rainha. Nós estamos a treinar, eu e um colega que somos desta equipa, estamos a treinar os dois avançado. Portanto, a categoria abaixo da rainha. E na categoria de avançado, viram vários. Viram tonos, viram tonos a tempos, linhas horizontais, verticais, com tonos nas linhas horizontais e nas linhas verticais. Viram um verilo, daquela volta que viram assim, porque neste caso era verilo invertida. Viram stall turns, viram loopings com negativos. Viram várias coisas. De 19 a 23 de março, os céus de Santarém vão encher-se de cor e emoção com o Campeonato Nacional de Voo Acrobático numa organização conjunta da Federação Portuguesa de Aeronáutica e o Paraclube de Santarém.